Fala pessoal, boa noite! Vamos para mais um vídeo no nosso canal. Já vai deixando o like se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Hoje, na final da Euro, entre Inglaterra e Itália em Wembley, foi uma final que para mim foi bem legal, porque a minha torcida pela Itália e o meu palpite pela Inglaterra como campeão deu a Itália nos pênaltis de uma forma bem estranha, porque a Itália sai perdendo nos pênaltis, de repente a Inglaterra, os jogadores, dois dos que perderam três pênaltis, desses três, dois entraram apenas para bater o Rashford e o Sancho. O Rashford chutou na trave e o Sancho Donnarumma pegou. Mas vamos falar um pouco sobre o jogo. Ao meu ver, foram as duas seleções que mereceram chegar à final, apesar do pênalti marcado para a Inglaterra na Semi. Mas também, poxa, eu vejo que realmente a Inglaterra mereceu apesar disso, até porque teve um lance anteriormente nesse jogo que pareceu ter sido pênalti para a Inglaterra. Bem, não importa. Final foi Inglaterra e Itália. O jogo, a Inglaterra fez um gol logo no começo, com uma jogada que se iniciou com o Shaw e passou pelo Harry Kane, que flutuava no meio campo, virou no Trippier, que devolveu no Shaw. Então foi uma jogada que o atacante puxa, saiu, recebeu essa bola, virou essa bola na direita e essa bola virou do Trippier, que entrou nesse jogo agora e o Walker ficou ali fazendo um terceiro zagueiro. Ele queria dar uma consistência no meio campo, bloqueando a velocidade dos atacantes italianos. Então ele tirou o espaço dos atacantes italianos, colocando três zagueiros. Essa foi a ideia dele. Defensivamente foi legal. Mas como a Inglaterra fez o gol muito cedo, entre aspas, o que de pior poderia acontecer para a Itália, aconteceu. A Itália não se desesperou, continuou saindo para o jogo. O Chiesa, um jogaço bravo, sabe? O tempo inteiro brigando todas as bolas. Só que, o que acontece? A Inglaterra marcava com duas linhas, às vezes quatro ou cinco em uma linha, e o Harry Kane mais à frente e recuou muito, muito, muito. Parecia que ela não ia recuar. De repente ela recuou demais e no segundo tempo ainda mais. A Itália não se desesperou, teve espaço para sair para o jogo, porque a Inglaterra não subiu a marcação, que ao meu ver deveria. Tem bons jogadores para isso. Rice é um jogador que entra, vai pelo espaço. Sabe, aquele cara que joga sem a bola, infiltrando. O Phillips é um cara que enfia bem a bola. O Harry Kane, ele puxa bem o jogo. O Sterling está bem na competição, mas, de vez em quando, quer cavar uns lances aí, que, cara, eu não entendo por que que os ingleses não reclamam dele, né? Porque eles reclamam todo mundo que é caicai. O Sterling fez uma baita euro, mas, poxa, caicai pra caramba. Eu não vejo a galera falar isso lá. Mas, vamos lá. No segundo tempo, o que ele fez? Ele colocou o Berardi à esquerda, colocou o Chiesa, perdão, colocou o Berardi na direita, trouxe o Chiesa pra esquerda e empurrou o Insigne pelo meio. Ele adiantou o Verratti, que fez uma boa partida, regular, boa. E a Inglaterra tentava fazer um jogo de transição, só que ela estava muito recuada. E no lance de bola parada, num bate-rebate no escanteio, a Itália consegue empatar com o Bonucci, que fez gols importantes nessa euro. Aí, o Southgate resolve, né? Antes, ele já tentou fazer, tira o Trippi e coloca o Saka, que vinha fazendo ótimos jogos, só que entrou e não entrou bem nesse jogo. Ele não entrou bem. E ele não conseguiu se encaixar com a forma como a Inglaterra estava jogando, porque ele precisa de apoio e aproximação. Ele precisa de continuidade nas jogadas. E eles estavam muito espaçados. A Itália estava mais compacta e mais dentro do campo da Inglaterra. Depois, lá no final, ele coloca o Grealish, que, para mim, é titular, deve ser titular da seleção da Inglaterra. É um jogador que tem um refino pelo meio, ótimos passes, acha jogadas que os outros não acham. Cara, ele tem que repensar um pouco isso, tem que ter um pouco mais de coragem. Você tem mais chance de vencer se você é corajoso. Você não pode ser medroso, principalmente o jogo inteiro, sabe? E saiu o gol, ficou muito recuado, quis agarrar aquilo ali e se perdeu. Mas, assim, eu fiquei muito satisfeito pela Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra tem um lastro muito grande para crescer, divisões de passes chegando aí, ótimos jogadores, sendo protagonistas em seus times na Inglaterra, o que é muito importante. Só que eles têm que sentar e vamos... Eu não acho que tem que trocar o técnico. O Southgate é um cara que faz um ótimo trabalho, é um cara que vive o futebol. Ele deve continuar. Só que tem que se desapegar um pouco desse lado defensivo. Se soltar um pouco. E a Itália, com destaque da Itália, Bonucci e Chiesa, monstros na zaga. Perdão, Bonucci e Chiellini, monstros na zaga. Chiesa no ataque, que eu estava com ele na cabeça também. O Verratti fez um bom jogo. E na Inglaterra, o Maguire fez um bom jogo. O Stones também. O Pinkford é um excelente goleiro, mas muito nervoso. Toda hora brigando, xingando, gritando com os caras o tempo inteiro, do time dele, do adversário. Calma, Pinkford. Você é um cara que foi muito criticado, mas fez uma baita euro. pegou pênalti em decisões. E vai para a decisão dois jogadores que o Southgate colocou para bater o Sancho e, como eu falei para vocês, o Rashford. São jogadores, cara, é muito chato, cara. Os caras perderem pênalti. São jogadores jovens que assumiram a responsabilidade. Eu dou parabéns para a Inglaterra, pela Euro que fez, pelo vice-campeonato, que deve ser, sim, comemorado. E parabéns para a Itália, que não participou da última Copa. É a seleção com mais tempo invicta. Ah, mas a Itália só pegou baba. Nada disso. Mostrou agora na Euro que não foi assim. Parabéns para as duas. O Mancini, o Mantini, é um ótimo técnico. Foi um excelente meio campo. Enxerga bem e foi campeão por onde passou. Acho que a Copa do Mundo ano que vem, o bicho vai pegar, hein? O que vocês acham? Deixem comentários aí com educação. Porque, às vezes, as pessoas não gostam do vídeo. É um vídeo que não vai der gol. O jogo acabou agora. É um vídeo de análise, beleza? Beijo e abraço. Amo vocês. Vocês são incríveis. Vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Valeu!